e aí e aí e aí e aí e aí e aí uma ninfa negra, uma ninfa negra funciona olha ali mais adivinha o que é que nós vamos fazer? abrir o baile nós vamos abrir o baile preparem-se temos aqui o chefe da orquestra da banda da banda, pronto vamos abrir o baile sapateira a tu e a cerveja já estás a gravar? oh filho já estás a gravar? muito bonitinho pronto, licença vamos voltar ao principio 50 metros à frente à esquerda é não, mas não é 50 metros a mais ele disse que há a placa de coisa enganou-se oh Daniel, não te enganaste Daniel no final é da mesma descrecanetes vinha cá fora, cara bisu coisa mais linda uuui ui carpa uuui uuuui amanhã estou cá outra vez ai que amanhã estou cá outra vez ui ui isto é uma peninha pá este pato é muito mais leve é feito casca dovo ou cara? Obrigado! 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 Agora! É tarde que se farta! Olha! 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 Mostra! Mostra! Uma ninfa negra! Uma ninfa negra! Funciona! Olha ali mais! Pronto! É isso que eles vêm aqui comer a coisa! Vamos a ver! Vamos lá ver! Já está! Já está! Não diga que as gajas agora não vai dar uma! Mas não são só elas não é? E eles também! E eles também! Epa! Isto aqui! Ai ai! Eu vou dar as barbatanas! E não tenho barbatanas! Isto não pode ser! Isto é um traje! Espera ai que isto aqui afunda lá! Afunda relativamente! E não podes calçar isto! Sem graxar os sapatos! Pois é! Não é? Ai filha! Não! Vai-te bem! Senta-se! Olha! E depois! Queres que eu te puxe? Puxa! Puxa! Agora eu já te abri caminho! Eu fiz a pior parte! Grande! 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 Este barulho é muito sexy! Mete! Filho! Já está! Acompanhe isto! É aqui que ele fica! É aqui! Aqui atrapalhou um bocado não! 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 É ao contrário! É estrola! Estrola! Assim! Assim! E assim! Como é que agarraram o barão? É agarraste o pau filho! Como é que agarraram o barão? Sim! Já cheguei! Sim! Embora a água ali esteja alta! Estou a ver ali as sombras de uma rocha! Portanto! Não custa nada! Tentar! A sacar um peixe alenco! Sacar um peixe alenco! É? E eles estão lá! Eu sei que estou com pescar com um pau para super rarverto! mas a idéia também é não estar sempre a sacar os pequenos coitado, o que é esta loucura por amor de deus por amor de deus eu quero apanhar peixe não quero apanhar isto olha já senti os queixos do outro tem que reduzir para um pouco para mais pleno é um bocado ridículo não é? um peixe destes espera ai não quero dar boleia um peixe destes um peixe destes com um popper destes olha como isto com o popper com o popper não está a dar os resultados pretendidos para já para já vou lhe meter aqui um milhão que é pouco para toda a colher da minha S3 um peixe um peixe isto aqui é mais fundo do que eu imaginava olha 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 foi possível ter uma coisa minúscula para sair mas olha é tão pequenino pronto aqui é o primeiro primeiro em condições não é? e aí 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 está fácil e a gente só pegar e aí a escatação pegar e damos de margens e aí e aí e aí Como isto tem outras espécies, nomeadamente carpas e tortas Escolhi aqui uma emenda mais polivalente, ou seja, um minão que tendo um tamanho mais razoável Tendo um tamanho mais razoável Tornando um azol maior, equivalente a um 4 ou 5 E aumentei o tamanho da ponta Aumentei o tamanho da ponta e reduzi-lhe o diâmetro Isto porque isto tem águas muito límpidas, muito claras E assim, reduzo a hipótese de recusa Ainda ando a procurar integrar-me no terreno de jogo Que é anuidade para mim, claro Este terreno de jogo É bastante interessante Ainda não perdi tempo com as carpas Porque ainda não vi carpas capaz de me ressuscitarem a cobiça E assim, vamos embora Que se aparece? O que é burto? O que é burto? Mais um traque Olha que qual é tarde e ela estava em má posição Estava a comer, quando eu descobri Veio se aqui há mais Olha aqui outra, deixei de a ver, bem me pareceu que eu achei que ia tomar a dianteira, este é bom, este é bom, este é bom, está com medo aqui, está, está, isto é que eu consigo tirar daqui, não sei, pronto, partiu, claro, 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 porque isto não funcionou o carrete, não, ah foi isto ter metido nas ervas, já percebi, há ah 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 Não deve ver? eu não tinha dito que tinha visto uma de metro ali aí sim uma carpa de metro mas não é essa da maneira da postura dela pensei assim bem se eu apanhar aí uma aí a patrulhar é capaz de pegar porque não tenho passado a ver nada coisa nenhuma então vi ali umas ervitas a mexer e não era do vento percebes que na primeira abordagem não consegui lá chegar por causa dos juncos e perdi o rastro fui para o outro lado à procura à procura de encontrar claro apacou a castanha mas pegava com outra coisa qualquer não é mesmo mais castanha é castanhada porque era uma que eu tinha aqui que era mais pesada embora sendo uma mosca pequena era mais pesada eu pesada tinha que colocar lá com precisão ui estás a meter outra vez nas ervas ui ela sabe o que faz será que me quer vir aqui para a praia que é comigo ah já está melhor ai 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 não olha olha eu tive que entrar muito nos juncos muito para ver se havia alguma erva a mexer fora 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 do normal não é não é aquele mexer da congulação nem com o vento de resto hoje tenho visto aí estava uma tinha seguramente um metro ui e não encontraste aí uma postura da axiá até fazer uma nuvem ai 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 e está aí um enorme também uma axiá enorme ela é boa mas mas não posso forçar que esta canela linha 6 não está com pressa? não está com pressa? não mas foi assim que eu descobri como o vi ai mas eu ali em baixo também tive uma assim também meti lá no meio do junco só que a gaja não ficou não ela não andava propriamente a patrulhar percebes? mas vinha naquelas calmas e tal e zoada é logo um bom sinal bom bom que é complicado vinha mesmo à frente é esta porca nunca ia não eu abro se é esse e tal virou virou mas não acessou virou é de metro Já te mostro a largura do animal Já está cansado, não é? Já está cansado e muito Estavas tu a servir de cenário Olha, Luís, Luís Bem boa Percebes porque é que demorou este tempo todo? Olha para isto Foi que parecia pequena Mas não é? Mas é com cada animal É assim, só é pena É um gajo não ter muito sítio Para as ver a comer É assim Me viesse cá num dia Num dia Y Porque Os animais que aí há Sim, já se viram grandes Já se viram grandes Já se viram Estar fazendo isso Ó filha Estás aí tão... Vá, se vai limpar o Luísinho Vá, manda-lhe um beijinho Ela está engasgada Ela está engasgada Ó coisinha mais linda Tchau 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 Obrigado, pá Muito obrigado, minha linda Minha doida Minha doida Minha doida Tchau tchau Não tem nada que saber Quanto mais simples melhor Quanto mais simples melhor Pois eu sei É naquele castanho que? É um castanho assim... Quase um castanho mais aberto Tem lá um mais fechado Esse é mais aberto Obrigado pelo seu serviço É bem Eu ia Eu ia caminhar Nisto assim À distância Vi umas ervitas Sabes Não era o... 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 O mexer do vento Ó está ali uma... Uma carpa Vai ali uma carpa a passar Então vou... Imagina vou... Quero ir além Vou por aqui Mas aqui tenho as ervas muito altas Não consegui E eu dou-me conta que ela ia passar nesse sentido Então vou... A procura de um... De um... De um troço de ervas mais... Mais baixo Para passar com o pato Lá vou... Então veio uma gaja Da direita para a esquerda Portanto os meus cálculos estavam certos Elas vão comer muito esta merda que nós vimos... É... Exatamente... Exatamente... E metem-se aqui... Vai ao encontro... Exatamente... Isto... Também tinha aqui imitações mais... Muito mais reais do que esta que tenho aqui Para lhes apresentar Mas esta de ervas... Mas esta de ervas... Estou com esta van sim mais... É igual pá... É igual... É igual... Cala a pegar... Mas a puta ali virou-me Pois... Deixei-lhe aqui mesmo a frente... É... Fez o mesmo a mim... Fez o mesmo a mim... Sim... Fez o mesmo a mim... Em viagem... Ouvi dizer que tinhas para aí um copo... É verdade... Uma... Uma chávina... É... É... Tem uma chávina... É... Tem o caralho... Não tem... Cá no saco... Espera aí... Espera aí... Espera aí... E dizes as neiras isso... E dizes as neiras... Espera aí... Espera aí... Não se mexe... Trouxeste detergentes para... Não se mexe... Não se mexe... Trouxeste detergente para lavar os... Não se mexe... Isto é o que chama a verdadeira assistência em viagem. Isto é o que chama a verdadeira assistência em viagem. Para mim chega-me que é da mãe do Luís, epa, onde é que eu prendi isso aí? Hum, já, já, já. Oh, 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 oh. Ah, ah, oh, oh. avó, tu os teus bolinhos são tão bons diz o Gabriel e tem razão oh mãe, os teus são bons mas os da avó segura? isso é tipo Uber Uber Eats neste caso é o Uber Coffee Uber Coffee Uber drinks agora está bom, eu deixei um brinde aqui ao people humm